IATUS TV apresenta E através dessa canção Hoje posso fazer minha declaração Entre house de boy, bank e viela Jogando bola dentro da favela Pro menor não tem coisa melhor E a menina que sonha em seu matriz de novela A rua é nossa e eu sempre fui dela Desde descalço gastando canela Hoje nós solto de toda São Paulo De nave do ano, tô na passarela Na chuva, no frio, no calor Do samba, no rap, tambor Vamos pro céu igual meu redentor Agradeço ao nosso senhor no flow Por onde a gente passa é show Fechou E olha onde a gente chegou Eu sou País O futebol Negou Até gringo Sambor Tocou Nem maré No flow Por onde a gente passa é show Fechou E olha onde a gente chegou Eu sou País O futebol Negou Até gringo Sambor Tocou Nem maré Poeira no bullet É cinza que chute Campão Tocou Pou Tocou